Fala galera aqui, quem? Fala vagabundo, com mais um vídeo para vocês de Rocket League Simulator E curiosidade, hoje vamos em busca aí, né, do nosso setzinho de zomba, como eu falei semana passada Vamos fazer a continuação aqui Eu tinha perdido alguns itens, né, na semana passada, no final do vídeo, mas eu recuperei algumas coisas Eu ganhei esse Spectre aqui, que é um Black Market, que vale 5 chaves, já está valendo, né, manos? E é o seguinte, pra começar, mano, eu tenho duas chaves e eu já vou começar roletando, cara Sem Brincation, eu já vou roletar essas duas chaves, porque eu não estou de Brincation, não Vamos ver, vermelho, vai dar vermelho, confia, confia em Nacau, hein Pessoal aqui do lado abrindo muitas caixitas, né, e só vamos, mano, estou sentindo vermelho Se eu ganhar, eu já vou ir para 4K, já vai me ajudar bastante, né, agora se eu perder Perdi as minhas duas chaves que eu tinha, então agora partiu o duelo Se ficar feia a situação no duelo, eu já vou partir para a roleta de novo vender alguns Itens no inventário, vou criar aqui, né, porque só tem o duelo Ó, vou botar um Spectre aqui, só de comecinho Um Spectre na alto aqui, vamos ver quem é que vai me desafiar Os caras aqui botando 227 chaves, mano, 60, meu amigo Ó, o cara já entrou aqui com o Toon Smoke, vamos ver, vamos ver, vamos ver, mano Toon Sketch, é Toon Smoke, é o que eu estou falando, ele ganhou Ele ganhou Meu amigo Meu amigo, é, mano, já começou a gravação, comecei a perder É, cara, é uma coisa inacreditável É uma coisa inacreditável, vou ter que apostar de novo Porque eu não tenho escolha Dessa vez eu estou confiando Dessa vez eu estou confiando Aqui, ó, mano, 3, 6, 7, 8 itens, 5.59 chaves, itas, vamos ver quem é que entra Ó, peraí, eu vou cancelar aqui E vou entrar no duelo aqui desse cara 5.31, tá viável também Vamos ver, 4.5 pontos aqui, foi Foi, mano, foi, vamos lá, confio O cara só tem Nipper e Luminous aqui no bagulho Ele ganhou, mano, não pode Não pode ser Não pode ser, já comecei o vídeo como? Me ferrando Mano, 6.27, será que eu arrisco minha zomba laranja? Eu vou arriscar Vamos lá, foi Foi, foi, vamos Eu preciso ganhar essa, eu preciso muito Senão eu vou perder minha zomba, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ganhei, ganhei, mano É o esquema da zomba, cara O jogo não ia deixar eu perder minha zombinha laranja Porque faz parte da coleção O cara apostando um Labyrinth aqui Vamos ver se agora tem um cara pra apostar com ele Acho que não, hein 3 pontos, foi Foi, ah, um cara já entrou Mano, os caras são muito ligeiros Que isso, Jesus 5 itens, 4.58 chaves Não é muita coisa, mas Se eu ganhar, embora as 5 chaves Já vai me ajudar um pouquinho, né Aí depois eu posso vender meus itens no inventário E tentar apostar na roleta, mano Porque eu não sei O duelo é tipo os 50 e 50 A roleta é mais Estratégia, né Não, mentira A roleta é sorte também Mas vai saber Vamos ver se alguém vai entrar aqui no meu duelo É só 4 chaves O cara já entrou, mano O cara já entrou com o Spectre Foi, ganhei, mano Ganhei, ganhei o Spectre de volta Eu tinha perdido o Spectre Nem sei se eu perdi pra esse cara Eu não lembro Mas ganhei de volta, hein Ganhei de volta o meu Spectre Vou fazer o seguinte agora Eu vim aqui no meu inventário Eu não vou apostar o meu Spectre Agora eu vou vendê-lo Eu vou vender o meu Spectre Não, o meu Spectre não Vou vender alguns itens aqui Pra ganhar a chave, né Se bem que, né Não, vendeu o Spectre, vai Vendeu o meu Spectre Por 5 chaves Beleza Tô com 5 chaves na conta Vamos vir aqui na roleta agora Rule it Rule it E vamos dali Na chave Eu vou apostar 3, né Tô com 5 Eu vou apostar 3 de início E vai ter que ser Na vermelha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Foi, meu Deus Que apreensão Meu Jesus amado Ganhei Ganhei Beleza Ah, 8 chaves Achei que não ia atualizar 8 chaves Agora eu vou apostar 3 novamente Na preta dessa vez O cara apostou na verde Ó, o cara é É um cara Ó, o cara apostou 8 chaves na verde O cara tá exaltado Se eu ganhar já leva pra casa 6 chaves Vou ficar com 11 Já vou tá lucrando um pouquinho, né Vamos, vamos, vamos Preta Preta Nossa, quase caiu na verde Quase que o lucro se deu muito bem Meu amigo Ganhei, ganhei 11 chavezinhas 11 chavezinhas Vamos botar 5 agora 5, mano Na preta de novo Na preta de novo Só bora Rolando, rolando, rolando Rolando, é Roletando Vai, vai, vai Não, caiu na vermelha É, caiu na vermelha Nossa, caiu exatamente no meio do set Caiu exatamente no meio do set Vamos botar 3 novamente 3 na preta, mano Confio na preta de novo Ele botou 4 na preta também O cara tá muito exaltete, mano O cara tá muito Vamos lá Preta, 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 preta Preta Pá, 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 mano É, eu me ferrei Me ferrei 3.5 Agora eu tudo ou nada 3 de novo E eu vou insistir na preta Mano Vai ter que vir em preta Vai ter que vir em preta Eu não tô aguentando, mano Tem que vir em preta Nessa Nessa bodega As duas vezes que eu apostei na preta Caiu na vermelha agora Perdi já 8 chaves Apostando na preta Agora vai Confio Se eu ganhar lá pra casa 6 chaves Aí eu vou ficar com 6.5 Vou apostar 5 Vou ficar já com Com 11 E assim por diante Só que não Porque eu vou perder agora Vamos lá Confio Na preta 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 Foi Foi, mano Eu achei que ia pro vermelho Foi preta 6 chaves Agora tudo ou nada 6 chavezinhas Na vermelha Agora vai vermelha É assim, mano Quando eu ganho na vermelha Eu vou pra preta Aí eu vou pra vermelha Aí eu vou pra preta É assim que a minha sorte anda Só que nunca, né Por isso que eu perco tudo Porque minha estratégia É uma bela bostinha Mas vamos lá, mano Confio Pelos poderes do santo celestial Dono das chaves Desse site Bote vermelho Por favor Meu Deus, mano Que alívio Que alívio 12 chaves Agora eu tô galo Vamos lá Adoro Gostei da roleta Gostei da roleta Então eu vou botar 6 chaves 6 chaves Na vermelha de novo Na vermelha, mano Ó, se eu ganhar Vou pra 18 Vou pra 18 chaves E o High Guys ali botou 4.48 4.48 Na verde, mano O cara é brabíssimo, né O cara é brabíssimo Vamos ver Vamos lá Confio Confio, mano Verdinha Verdinha não Nossa, vermelha 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 Que mentira Que mentira Meus amigos Que mentira Vamos lá 6 chaves Vamos fazer o certo agora 4 chaves Na vermelha 2.51 2.51 2.51 chaves Na verde Vermelha Confio Confio Vermelha 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 Me ferrei Me ferrei, manos É Perdi tudo que eu Perdi minhas chaves Aqui apostando na roleta Ah, mano É aquela história, né Agora partiu do ela Meus amigos Mas relaxa que eu não vou falir minha conta, não Mas o negócio tem que sair lucrando Eu vou ter que farmar full em off, né, mano Porque não tem escolha Não tem muita escolha, não Agora, ó Eu vou fazer o seguinte Ah, o cara entrou aqui Eu vou criar um joguinho Um joguinho Vou fazer o seguinte, ó 6, 7 Meus 8 itens mais valiosos Que das 6 chaves E foi Tá com praticamente 7 chaves, né 7 chaves Vamos ver quem que é o cara Que vai me desafiar aqui Nesse duelinho aqui De 7 chavezinhas Vamos lá Tô esperando, mano Tô esperando pra ver Quem que vai ser meu perdedor Quem que vai ser meu patinho aqui Aí, o cara entrou, hein O Neko O Nekorb O Nekorb entrou Ganhei Eu sabia Nossa, mas eu sabia Com tanta certeza Que eu ia ganhar esse duelo Que vocês não tem noção Eu sabia, mano Ó, último duelo do vídeo de hoje Último duelo O que que a gente faz? A gente aposta O máximo Que dá, né Gurizada Tirando as bombas 3, 4, 5, 6, 7, 8 12 chaves É o Gran Finale O Gran Finale É aquela parada Vocês tão ligados Que no final O negócio é É apostar tudo que dá No máximo, né Pra ter aquela emoção Finalesca Ó, apostei Minha Infine Um Pink Meu Aerial Dominus Nexkin Nipper Grey Aí as duas Nipper E Octane Ripped Comic Total de 12.69 chaves Vamos ver quem é que vai me desafiar Se eu ganhar esse duelo Eu já vou sair no lucro Desde o início do vídeo Porque no início do vídeo Tinha um Spectre Que vale 5 keys a mais E mais os itens Que não valiam tanto Então Se eu ganhar esse duelo aqui Eu vou sair no lucro No vídeo de hoje Só esperando o meu Meu oponente aqui O meu patinho O meu patinho Que vai perder Eu nunca perdi Mano, eu nunca Eu já falei pra vocês Mas eu nunca perdi um duelo Com uma Infine Um Pink Nunca, tá ligado Porque tipo Eu nunca duelei Aí eu nunca perdi Tá, mas vamos lá Só tô pela espera do meu oponente E pelo jeito O cara vai demorar pra entrar Acho que os caras Só querem apostar Coisa Valor mais alto Porque eu sou o único pobre Que nesse site Pelo visto Aí o cara entrou E o Neko RB O Neko RB Vai Ganhei Eu sabia Eu sabia Eu nunca perdi Com a Infine Um Pink Meus amigos Último duelinho Aqui do vídeo Deu muito bom Saí lucrando Eu saí lucrando Desde o começo do vídeo Eu saí lucrando Agora no final Olha só Manos Agora estou Nossa Estou com um Toon aqui Que vale 6.5 keys Meus amigos Deixa eu te dar esse Para que me inventaram Pela ordem aqui De chave Olha só Manos Estou muito no lucro Desde quando comecei Aqui o vídeo E mano Eu nunca falei Que o vídeo dá azar Nunca falei Ignora tudo que eu tinha falado Que eu ia gravar vídeo Dá azar Enfim Espero que vocês tenham gostado Já deu uma evolução Aqui no meu inventário Próxima semana Eu juro que estarei Conseguindo uma outra zomba Aqui para o nosso setzinho De zomba Que eu vou completar Aqui nesse site Porque é meu sonho Ter esse set No Rocket League Original No jogo Mas Ter aqui no site Vai ser só um negócio Para enriquecer meu ego Já que no jogo Eu nunca vou ter Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixa aquele like Não custa nada Tá ligado É isso Aquele abraço No próximo vídeo Valeu E eu fui Fui E aí E aí E aí